O orçamento participativo constitui uma nova forma de governação, assente na participação direta dos cidadãos, na definição das políticas e das prioridades de cada território. O nosso objetivo é democratizar cada vez mais a nossa democracia. O orçamento participativo deliberativo da Câmara Municipal de Ponta de Algada permite que o político ou decisor saia à rua ao encontro das pessoas e assegura que as pessoas entram nos gabinetes e elas próprias tomem a decisão do investimento público a fazer na sua freguesia e no Conselho de Ponta de Algada. Para participar, há que estar atento às diferentes fases do ciclo de definição orçamental, que é o primeiro dos dois ciclos que completam o processo de orçamento participativo. Na primeira fase de divulgação, todos os cidadãos terão acesso à informação necessária sobre como e onde participar, através de uma campanha de divulgação em diferentes meios de comunicação, como televisão, rádio e internet. Na segunda fase, a da participação pública, decorrerão vários encontros de participação no território do Conselho de Ponta de Algada. Nestes encontros, os cidadãos poderão apresentar e selecionar as suas propostas que resultam da identificação dos problemas e das necessidades que os próprios enfrentam no seu dia-a-dia. Na análise técnica dos projetos, a terceira fase, poderão acompanhar e perceber se as propostas vencedoras nos encontros de participação estão de acordo com o regulamento do orçamento participativo. Os projetos aprovados seguirão para uma quarta fase, de votação pública, onde serão os próprios cidadãos a votar e a escolher os projetos a concretizar. Para este efeito, a Câmara Municipal disponibilizará um espaço próprio no Gabinete de Apoio ao Munícipe, no centro da cidade, de Ponta de Algada, e a carrinha do OP, que percorrerá todas as freguesias do Conselho. A quinta e última fase do ciclo de definição orçamental corresponde à aprovação do orçamento municipal, onde será incluída a verba necessária para a concretização dos projetos eleitos. O orçamento participativo só termina quando se inaugurarem publicamente os projetos que, entretanto, forem concretizados. Mas até lá, ou seja, já em 2015, serão desenvolvidas as fases do ciclo de execução orçamental que permitirão a concretização dos projetos escolhidos e a sua entrega à população. Orçamento participativo. Participe por um concelho que é seu.